Amigos, o livro de Romanos, capítulo 11, versículo 10, fala da seguinte maneira. Escureçam-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Davi estava na profecia do Velho Testamento, lá no Salmo 69, 23, falando isso. E aqui o apóstolo Paulo cita, mas Jesus mudou essa coisa na cruz do Calvário. Temos que observar isso, a lei era muito rigorosa. Jesus virou e disse, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque se Jesus não tivesse pedido perdão, aquelas pessoas iam ter exatamente isso. Os olhos ficaram escurecidos e as costas ficavam todas curvadas. Mas hoje elas podem aceitar Jesus. Quantos estão me ouvindo agora, que já debocharam do Evangelho e hoje estão amando a Jesus. Que Deus amou você. Veja essa pessoa que foi abençoada, eu já volto. Toda vida tem esse pé aqui, e eu falei com o pai, será que eu vou morrer disso aqui? Não vai, será? Quanto tempo sofria? Muitos anos. Quantos? Há uns quarenta anos. Quarenta anos, pessoal, já estava já falando com Deus. Você não vai me curar, eu vou morrer, só depois da morte você me cura? Falei com ele. Como é que você não andava com esse pé? Não andava. Abre o caminho aqui. Vai, anda normal, vai andar normal agora. Vai andar normal. Aleluia. É Jesus. Voltei para orar com você, pai. Estenda a tua mão para tocar nessas pessoas, para curar, libertar, fazer maravilhas. E eu repreendo todo o mal que está na vida delas, em o nome de Jesus Cristo. Obrigado e amém. E eu repreendo todo o mal que está na vida do 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 que está na vida. Obrigado.